Dona Centopeia e seu marido foram comprar sapatos. Eles iam a uma festa lá no meio da floresta. Imagine que estripulia, que enorme confusão! Se a Dona Centopeia tem cem pés e seu marido mais cem, são centenas de sapatos espalhados pelo chão. Só então, seu raposão, vendedor experiente, foi pesquisar onde tem informação. Poucas centopeias, apesar do nome, tem cem pés assim certinho. No final das contas, tudo foi bem arranjado. Seu raposão deu um jeito, equilibrou os dois lados. E lá se foram os dois para a festa, felizes e bem arrumados.